Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Crono Trigger! E olha só, no vídeo anterior a gente conseguiu aqui a ajuda da Ayla, ou Ayla, sei lá como é que pronuncio o nome dela, mas ela tá aí correndo atrás da gente, e é um personagem muito forte, então nós entramos aqui numa aventura pra... Uma aventura não, numa missão de recuperar o tal daquele cajado que abre os portais, certo? O maluquinho aqui roubou da gente, e a gente vai nessa direção. Então, só pra dar uma passada por aqui, a gente tá nesse nível aqui, né? Nível 18 aqui com a Marley, coletamos também alguns itens, alguns equipamentos no vídeo anterior, aquele elmo de pedra, se eu não me engano, e vamos lá, vamos seguir. Eu já recuperei toda a vida e já salvei o jogo aqui na direita, e vamos aqui pra cima, não falei, mas estamos jogando o jogo pela primeira vez, certo? Ué, vamos lá. E é isso, como os macacos conseguiram algo tão avançado. Ih, olha aí. A Zala? Ah, o nome do cara. Os macacos chegaram. Vocês não são como a Ayla. É, digam, o que vem a ser essa coisa? E agora? Eu acho que não, né? Bem, talvez vocês precisem de uma certa motivação. Talvez sei que ele tava falando com alguém em cima, mas não. Quem que é Nisbel? Caramba. Ixi. Caramba. Ué, eu queria lutar contra esse bicho, não contra esse gigantão. Vamos lá. Primeiro vamos ver como é que ele é em relação ao ataque físico. Tem um ataque em todo mundo, beleza, moderado. Nossa, ele é muito resistente. Vamos ver a espada de gelo. Que dá uma mesclada com o dano. Nossa, que isso? O bicho é muito resistente. O que que eu tenho aqui? Eu tenho essa aqui, o rola e o chute. Vai lá. Vai dar uma roladinha e uma voadora. E viro pro outro lado. Vamos usar a luz. Tem que ver o ataque. Bem, o ataque de... Isso é um problema, né? Nossa, ele é muito resistente. A defesa que vai levar um choque. Interessante. O que que a gente tem? Tem provocação. Tem recuperar a vida. Tem cura. E vamos tentar a espada de gelo. Agora que a defesa caiu. Vamos ver. Nossa, mas caiu muito. Perfeito, então. Esse é o nosso combo. Vamos ficar de olho nas informações da... Que aparecem. Pra gente... Aqui. A gente tem também o chute broca. Tá com um chute giratório. Bem, vamos continuar com a espada de gelo. E ela. Vamos ver se esse... Chute rolo. Continua dando... Dando alto. É realmente uma voadora. Muito bom. Libera a descarga elétrica. Que ele absorveu. Nossa! Ok, vamos começar a curar todo mundo. Primeiro eu vou curar a Marley. Agora eu vou curar ninguém. Eu vou jogar luz de novo. Aí vamos ver se a defesa caiu após levar o choque. Vamos usar a cura mesmo. No... Crono. Tem que tomar muito cuidado. Esse cara não surpreender a gente. Aqui a gente vai mandar um beijo pra ela mesma. Se é que isso é possível. Vamos... Já que ele tá com o ataque reduzido e eu não tenho a Marley. Eu vou usar o vezes dois. Que é o supercorte. Boa. Agora eu tenho espaço. Bem, como tá tudo sem sincronia... Vamos atacar normal. Aqui a mesma coisa. Chute rolo. É, não... É, não. O ataque foi bom. Reladora. Nossa! Muito bom. Vamos aguardar. Tá. Lá vem o dano. O problema é ela focar. Ela tá indo... Ele tá indo pra pegar a Marley. Vamos dar a mesma coisa. Ele vai devolver, né? Então vamos fazer assim. Eu vou... Usar um item. O que a gente tem? A gente tem um tônico com 50 de vida e aqui 200. Eu vou curar... Ela. Pra não dar ruim. Ah, eu usei no cara errado. Caramba. Tá. Tudo bem. Vamos usar o beijo. Ah, agora eu entendi. Ó, tá piscando o... 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 A vida dela. Eu pensei que ela que tava selecionada ali em cima. Mas não. É ali do lado que eu tenho que olhar. Bem, tudo bem. Ela vai atacar... Ele vai atacar a Marley. Pelo que tá aparecendo. Eu vou... Curar... A Marley. E aqui eu vou jogar a cura... Nela. Tomara que não derrube a Marley agora. Perfeito. Caramba. Que aleatório esse movimento. Agora vamos lá. Joga a luz. Joga o chute. Eu preciso curar a Marley. Boa. Cadê? Eu vou jogar... Bem, eu não vou... Não vou economizar. Ela tem um pouco mais de 300. É bom que cuide bastante. Isso. Chute. Vou usar a espada agora. Vale a pena. Isso. Espada de gelo. Depois eu vou testar isso aqui. É que essa espada de gelo... Ela... Ela causa muito dano. O problema é... É a quantidade de mana que eu gasto com o Crono. Mas não tem nada. A gente pode recuperar isso facilmente. Vamos de novo. Daqui a pouco vem o... Vem o dano. Perfeito. Lá vem. 180. Ela tem pouca resistência. Vamos lá. Vamos usar um item. Tônico médio. Eu não sei. Nem se precisa, viu? Vamos lá, então. Tônico. Eu precisava de uma cura que jogue em todo mundo. Eu vou usar nele mesmo. Não é o momento de atacar agora. Um beijo. Quem tá com mais vida? A Marley. Essa... Ela deve ter menos resistência a dano mágico. Porque ela foi a que mais tá tomando dano. Esse da magia de trovão lá do cara. É o momento. Esse não tinha tirado muito. Aí. Vale curar. Espera aí. Vamos jogar a luz. Vamos jogar o beijo no crono. Perfeito. Agora eu acho que eu posso esperar um pouquinho. Isso. Vamos lá. Espada de gelo. Mesma coisa. Chute rolo. Belo. Que isso. Ah, derrotão. Pô, é legal. É legal a estratégia desse chefe aqui. Dependendo de um ataque elemental só. E ainda bem que é um ataque que o... Que o crono usa, né? Se fosse um boneco que saiu, tipo, um ataque de fogo da... Da Luca, já era. O jogo... Fez uma... Montou essa batalha de uma maneira inteligente. Os macacos derrotaram o Nisbel. Devolve a coisa para o crono agora. Vocês venceram dessa vez, mas nós os... Reptiles. Reptiles. Sei lá o nome disso. Vamos dominar o mundo. Tá, entrega esse negócio aí. O fim da sua espécie está próximo. Chave do portal? Parece que está tudo bem. Nunca perde. Ah, nunca perde. Bloop. Ah, o que aconteceu? Perdeu? Você machucou? Ah, já vai. Ela vai ficar triste. Ela vai ficar triste. Obrigada, Aila. Eu aprendi muito com você. Desculpa. Me tentar ser forte agora. Forte como o crono. Volta, crono. Festa, comer, dançar. Lutar e divertir. Ó. Ok. Recuperamos a parada. O que mais? Ela vai ficar falando isso daí. Desculpa. Me tentar ser forte agora. Forte como... Beleza. Ah, ela não vai seguir com a gente? Ah, que triste. Marli e... Luka também. Voltei. Não. Ué. Tá bom, então, né? Bem, recuperamos tudo. Já temos tudo o que a gente quer. Nem precisa. Eu acho, né? A gente não precisa explorar mais muito por aqui, não. Vamos entrar aqui. E... Nossa, deve estar uma bagunça aqui. E fazer o nosso caminho de volta. Nossa, aqui não vai dar. É. Pegou a batalha na parte de baixo. Vamos lá ver como é que tá. Pessoal de cima. Vamos de dano físico. Pessoal de baixo é magia. Agora que a gente tem as duas, dá pra fazer o combinho. Aquele excelente combinho. Perfeito. Caramba. 500. 180 pontos. Nossa, o chefe deu 500 pontos. Eu acho que foi pouco, hein? O Luka passou de nível. Acho que a gente merecia mais. Aí. Já peguei isso aqui? Já. Vai por aqui. Na verdade é aqui. Será que eu tenho que subir? A gente vai se jogar ali? Pular. 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 Vamos lá. O bom que tem o esqueminha nesse local, nesse fim do mundo aqui. Que dá pra gente recuperar a vida, né? Aqui em cima. Perfeito. Dá pra gente... Vamos deixar o robô aqui, por enquanto tá tranquilo. Mal jogamos com essa formação. Vamos para a tal da vila... Como é que chama? Vila Medina? Qualquer coisa desse tipo. Isso. Falar com o tal do Melchior. Eu espero que a gente volte mais pra frente, pra... Pra esse local no passado. Pra que a Ayla volte pro grupo. Porque é um personagem muito bom. Um personagem muito forte. Vamos ver, né? Eu acho que ainda vai ter... A gente vai voltar ainda pra bastante... Muitas eras. E aí, Melchior. Vocês conseguiram? Agora eu posso consertar a Masamune. Mas como vocês conseguiram a Masamune e a Pedra do Sonho? Não me digam. Meu coração... O quê? Meu coração não ia aguentar? Caramba. Vai demorar um pouco pra consertar a espada. Eu vou te dar uma mãozinha. E a gente o que é que faz? Vamos atrás. Ih, tá fazendo não. Por que não? Como ele pretende consertar? Vamos ver. Ele tá indo pegar um livro. Ler um livro. E aí? Deixa isso comigo. Vai lá. Não consigo ler o livro. Para consertar a Masamune precisamos processar a Pedra. Sonho assim ativo a energia da espada. Trabalho na pedra e eu na espada. Precisa mais um trabalho para a Super Luca. Olha lá. É, na verdade pegou o cabo da espada. Eu vou ter que ficar assistindo aqui? Essa pessoa fazer isso? Eu vou pegar um copo. O que que é isso? Tá jogando o negócio? Bem, já acabei só aqui. Agora me deu a Pedra do Sonho. Eu também acabei. Ela colocou o negócio dentro do copo. Muito bem. Vamos começar. Que engraçado ver esse movimento aí. O que ela tá fazendo? Ela está louvando aos céus. Pensei que alguém ia aparecer um ferreiro. Ele, sabe? Forjando. Descobrindo a demora. Cadê? Aí, legal. Uma boa olhada. Essa é a Masamune. Que espada. Bom, acho que... Isso é tudo. Vamos levar a Masamune para o Frog. Ok. É só levar para o sapinho agora. Ele tá naquele... 600. Mano 600, eu acho. Vamos lá. Não vai ter mais aquele trocho da ponte. Ainda bem, né? Não fazia sentido eu entrar na ponte toda hora. Vamos para a floresta. Mais batalhas. Eu fiquei preso. Cheguei. Aham. São vocês novamente. Aqui está a espada. Essa espada é a Masamune. Sim. E aí? A espada é maior do que ele. Preciso pensar, por favor. Acesse essa noite aqui. Ixi. O que que é isso? É o castelinho. Tu vais partir? O Cybers. Sim, milady. Eu preciso tirar o medalhão do rei sapo. Para poder obter... Para poder obter a espada lendária. O Cybers. O reino precisa de ti. Tu deves retornar o mais breve possível. Majestade prometo voltar o quanto antes. Com vossa licença. Vai lá. Eu pensei que esse cara estava todo... Todo lascado. Se recuperou e se mandou, né? Soar. Nós, os cavaleiros da... Tábua quadrada. Olha só. Guardando o seu retorno. Ok. Fica de ver, meus amigos. Eu confio a segurança do reino... Nas suas mãos. Perdoai a minha demora. Vamos em frente. Ih, olha aí. Tenha cuidado. Majestade, nós voltaremos com a espada. Ih, a gente já está indo aí, né? Vai. Ih, rolou uma batalha. Pô, esse bicho é mó facinho, cara. O que que é isso? Ih, é um sapão. Você quer o medalhão do herói, cavaleiro do reino. Então, venha e pegue se puder. Prepara-te, criatura asquerosa. Enguarda. Ataque nirvana. Que isso? Como pode fazer isso, pobre anfíbio? Eu juro que me vingariam um dia. Que engraçado ver a cara desse sapo. Cuidado, gring. Eu vou usar a espada, Massamune. Caramba, olha o maluco ali dos cabelos avançantes. Ah, isso é o melhor que você pode fazer. Sem a espada você não é nada. Tu ainda não me vestes. Eu estou com medo. Fuja enquanto eu os distraio. Mas... Se tu ficares, nós dois morreremos. Preocupe-se com você, Cyrus. Vai embora. Venha agora. Caramba. Esse cara é meio vampirinho? Caramba, o maluco está pegando fogo. Que isso? Sumiu. Queimou na luz do luar. É um vampiro. Ao contrário. Agora sua vez, inseto. Você está com medo, garoto? Ei, magos. Epa, peraí. Eu não sabia. Esse que é o magos? Olha só. A ideia é que podemos nos divertir um pouco. O que fizeram com ele? Jogou ele da cachoeira? Tomara que ele seja duro na queda. Ah, vimos então o antagonista. Caramba, os malucos dormiam tudo no chão. Dez anos se passaram. Ah, não é possível. Ah, tá. Ele está falando com a espada. Eu mudei muito, mas... É que realmente posso. Que susto. Eles ficaram dez anos aí esperando a decisão desse maluquinho aí. Acordai. E aí? Apesar de tudo, eu decidi enfrentar magos. Nossa, vou zestar esse caramba. E aí o tal magos pode com consciência. Nenhum cara do mal vai nos vencer. Aí... Não, pera. O quê? Ah, não. É isso aí. Vamos testar. Nossa, ele tem pouca vida. Ó, agora é obrigatoriamente para a gente jogar com o frog e o crono, ele não sai. Mas eu só posso trocar um. Eu vou deixar a Marley por conta de cura, né? Vamos ver como é que está aqui a build dele. Ele tem... Cara, os números dele não são tão bons assim, né? Defesa está meio ruim. O ataque está moderado. Ele é do tipo água. A gente já tem um de água na parada. Temos a espada de ferro. Um elmo de bronze. Muito lixo. Eu tenho um elmo de ferro que é um lixo também, mas... Né? Nossa, ele está sem as atualizações. O que a manopla faz? A manopla aumenta 2 de força. É a manopla que a gente vai colocar. O ataque... Esse ataque aqui deve ser... Não sei o que deve ser. Deixa com a manopla mesmo. Eu preciso de atualizações aqui da nossa... Dos nossos itens. Das nossas... Bem, dos nossos itens. Ok, vamos lá. Eu entrei numa batalha ali junto com o sapinho, mas eu achei bem fraquinho, cara. Acho que a gente precisa de umas atualizações. Eu posso comprar coisas por aqui? Vamos ver... Vamos ver... O que eu posso fazer para vocês? Vamos comprar... Ah, não. Ele não vende. Vixe. Tem que ser num lugar... Um bom dessas coisas. Taverna. Não, talvez só do outro lado, né? Essa loja aqui não está com nada. Vamos ver. Eu tenho que falar com o rei de qualquer jeito. Ó, vamos ver a loja aqui. Teve alguma atualização? Então, vamos falar o que você quer. Ué, eu quero comprar as coisas. Puxa, mas o cara só vende coisa lixo. Ah, não. Deixa quieto. Tem que ir para outra época para comprar as coisas. Ok, é aqui na floresta que aconteceu aquele negócio com o pessoal. Acho que primeiro falar com o rei, né? Faz mais sentido. Aqui. Chegamos. Precisamos dar informação do que aconteceu. Ah, cadê ele? O herói veio até nós. Ele conversou com o rei e partiu logo em seguida. Então, mas o que... Que tipo de informação agora eu preciso? Eu preciso da informação do rei? Vamos ver. Tem que ser, porque não faz sentido a gente ir atrás do negócio e ele não conversar com ninguém. E aí? Decepcionei meu reino. Ele não está mais entre nós. O garoto pode ser a única esperança. Então, esse diálogo é o diálogo antigo. Ih, cara. Tá. Eu preciso procurar, então, acho que naquela floresta. Hum... Será que ele estava aqui? É, eu vou dar uma procurada aqui, mas eu não sei se é esse local. Vamos lá. Eu estou fuçando aqui esse trecho, né? Essa montanha. E tem um baú aqui que eu não peguei quando eu passei. Então, vamos só fechar essa batalha e pegar. Não deve ser uma coisa muito boa, mas como eu já estou explorando aqui, só para a gente ver o que é. Ok, vamos reviver. Opa, caramba. É um lugar bom. Botão prata. Tá, o que diabos é isso? Cadê? Elíquia. Quarta gasta de 50. Caramba, que legal. Cara, eu me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei daquele negócio lá no tempo lá da Ayla. Que eu precisava entregar a presa, a pena. E eu não fiz isso. Tá aí uma coisa para a gente fazer para ganhar uma arma. Hum, vim aqui por cima. Eu não tinha visto esse caminho. Miragem? O que é isso? Ah, deve ser um item do robô. Ó, aqui é o pé do negócio. É o lugar mais baixo que esse maluco pode ter caído. Se bem que tem ali na esquerda também. Ok, não encontrei nada aqui. Eu vou voltar no tempo e pegar aquela arma lá. Do cara que pediu as presas e tals. Ah, aproveitei para passar aqui. A gente tem um sapinho agora. Vamos falar com esse cara. Se é que ele tem alguma coisa. Um sapo, você usar a água. Olha aí. Agora ele fica. Aprendeu uma magia. Vamos ver um ataque novo, então. Eu vou só testar aqui na batalha. Daí eu faço o corte. Vamos lá. Cadê? Aqui. Ele ganhou água. Tá. Diferente da... Da malha que é gelo. Vamos ver. Quanto vai arrancar. Uma bolha. 140. Ah, legal. Ah. Caramba. Eu acabei derrotando. Torrente. Ok. Ou ele cancelou. Ele... Ah, não, não, não. Eu dei vexame. Eu nem sabia que isso era possível. Com o prêmio da determinação, vocês ganharam um. Refrescante. Uma pastilha mágica. Ah, legal. Bom, mestre da guerra. Às vezes eu assusto comigo mesmo. Atenção é demais. Trago umas pessoas para eu conhecer. Aí. Legal. Aí, beleza. Vamos ver. Eu acabei passando o nível porque eu entrei ali numa batalha. Que foi muito bom. Deixa eu ver. Cabana, cabana. Era aqui para cima, né? Não. Era um negócio do chefe ou qualquer coisa do tipo. Cabana do líder. Isso. É, mas não tem ninguém aqui. Não é aqui, então. Vamos ver nessa daqui. Isso. Era tipo isso. Vocês tem aí. É uma presa, chefe, pênalti, pedaço. Uma arma, um item. Você dá o quê? Esse aqui. O que mais? Presa. Pistola rubi. Sim. Quero trocar mais. Vamos entregar a pena. E o chifre. É uma de pedra. É bom. Dá para ficar trocando aqui até... Ok, infinitamente. Vou trocar os dois do meio, então. Chifre. Eu quero. Precisa de três pedaços? Tá. Ah, não vai dar. Os dois de baixo. Bem, então fechou. Fechou. Vamos lá. Vamos ver o elmo. Elmo de pedra. Aumenta seis pontos. Deixa eu só ver. Ela já está com o elmo de pedra, né? Já. Eu vou colocar a defesa para ele, para o sapo, porque está complicado aqui. Isso. Isso. E a outra item que a gente ganhou, provavelmente é da Luca. Certo? Nessa parte aqui também, o que essa tiara de prata faz? Ah, aumenta os pontos de vida. Ah, cara. Ia ser legal a gente colocar esse daqui, ó. Botão de prata. Né? Principalmente para ela que cura todo mundo. Ia ser muito útil. Mas, por enquanto, eu vou deixar esse daqui. Certo. Dá mais uma explorada por aqui. Opa. Se eu conseguir passar. Hum. Você é forte. Caramba. Onde é que está? Ah, vai, cara. Deixa eu dar uma fuçada para cima. Eu vim daqui e eu vou para lá. Vamos ver essa praça aqui. Ah, eu posso entrar na praça agora. Por que que tem uma pedra aqui? Ah, tá. É a fogueira. Será que ela está para cá? Não. A gente só sai. Olha. Ninho. Caramba. Não deve ser o momento de vir para cá. Deixa eu ver uma coisa. É. Muito forte. Nem sabia que a pedra atacava. Eu posso usar os novos ataques aqui. Só para a gente ver. Granizo. Deixa eu esperar o pessoal fazer o movimento. Tá amassando todo mundo. Vamos fazer assim. Vamos curar, vai. Antes que eu perca alguém. Cavernoso e o xisto. Essa pedra eu tenho que atacar. Aí. A gente tem... Tem esses dois. Ataque cachoeiro. Vamos tentar ver esse daqui. O que isso faz? Nossa. Que legal. Caramba. Deu um dano altíssimo. E com ela... A gente tem... Granizo. Vamos ver. Vamos dar o gelo. Nossa. Arrancou um monte. Aí. Bem legal. Nossa. A gente ganhou bastante pontos de experiência. Nem sei se é para a gente estar nesse trecho agora. Mas... Bem. Eu vou fazer assim. O vídeo está muito comprido. Na verdade eu fiquei explorando. Então eu não sei que tempo vai ficar esse vídeo. Então daí no próximo vídeo a gente continua. Beleza? É isso então. Eu finalizo por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Se você gostou, clique aí embaixo no botão gostei. Deixe o seu comentário. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E se inscreva no canal. Um abraço. E até mais.